Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é de comprinhas, eu sei que vocês gostam. Então, eu quero convidar você a me seguir nas outras redes sociais. Eu sempre estou postando na página no Facebook, que é blog Flor de Menina, e no nosso Instagram, que também é arroba blog Flor de Menina, tá? Então, você pode estar lá acompanhando com a gente, seguindo e curtindo as redes sociais. Gostaria de convidar vocês também a se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho, porque assim que eu posto o vídeo, chega a notificação pra você e você assiste de primeira mão. Bom, vamos lá pro que interessa. Eu vou mostrar primeiro o meu caderno, que eu vou usar esse ano, esse semestre na faculdade. Meu, vai ser estranho. Bom, eu não vou fazer vídeo de material escolar, porque são as mesmas coisas do começo do ano e já tem vídeo aqui no canal. Então, se você não assistiu, vou deixar aqui no cards pra vocês verem, tá? O caderno que eu escolhi não podia ser diferente com essa coisa de antifruti, trabalhando com frutas, com legumes, eu escolhi esse caderno mega fofo dos bichinhos, tá? Ele é da Tilibra, gente, eu vou ter que mostrar pra vocês verem. Olha que lindo! Ele tem várias melancias, picolé e escrito summer, que significa verão. Então, é um caderno bem pro verão, tá? E ele é mega fofinho. Aqui atrás tem os outros personagens. Também tinha de outras estampas, mas eu escolhi esse. Abrindo aqui é de bolinha rosas. vocês sabem que eu gosto de rosa. Tem uns adesivos mega fofos. Também. E aqui é bem simples. O caderno é de dez matérias e custou vinte reais. As folhas deles são... As linhas são cinzas clarinhas e tem uns corações. Nada demais. Básico, simples, mas bem fofinho, gente. Eu gostei mais pela capa mesmo, que é de frutinha. De material escolar só tem isso. Vou mostrar uma coisa aleatória, que foi essa tinta spray da Luxcolor, da cor cobre, que eu vou usar pra fazer vídeo pra vocês, de faça você mesmo, como reutilizar, decorar, essas coisas. Então, eu comprei essa tinta. Então, aguardem no canal o vídeo referente a isso. Na parte da maquiagem, eu comprei pouquíssimas coisas. Vamos lá. O que eu lembro são só esses três itens. Vocês já viram, e tem vídeo aqui no canal, como fazer maquiagem gastando apenas 50 reais. Maquiagem por completo, tá? São produtinhos bem baratinhos. Eu comprei esse quinteto da Playboy, com sombras marrons e cinzas, sem brilho, tá? Sombra opaca. Eu não lembro ao certo o valor que eu paguei, mas essas são as cores. E, inclusive, eu uso uma delas pra corrigir a sobrancelha. Então, deu, tipo, muito certo. Duas utilidades numa palheta só. Esse pigmento eu comprei é o da Vult. O número dele é o 02, tá? É a cor 02. É um pigmento pra sombra tá focando no meu rosto. Gente, a minha câmera é semi-profissional, me perdoem. Ela não foca muito bem. E é esse rímel da Colorbree Pro, que eu me dei, na verdade, eu comprei pra mim, porque eu que tô vendendo. Então, o rímel acabou, mas tem batom. Se vocês quiserem comprar, eu tô vendendo. É só deixar nos comentários o WhatsApp de vocês e eu vou estar mandando as cores disponíveis e etc, tá? Mas vale muito a pena. A marca é super boa. O rímel tá em fase de teste ainda, mas até agora eu gostei bastante, tá bom? Ontem eu fui na Marisa comprar uma blusa pra minha mãe, que ela pediu, e acabei voltando cheia de rosto. Bom. Eu comprei pra mim essa blusinha aqui, que eu achei uma graça, porque ela tem essas rosas, e nela tá escrito Love Me or Love Me. Eu não sei ler, gente, em inglês. Mas quem sabe leia e quiser deixar a tradução aqui, igual no último vídeo. Ela é daquelas que na frente é curta e atrás é comprida. Eu não sei o nome também, mullet. Não sei se é assim que se pronuncia. Sou totalmente fora da moda. Comprei também essa blusinha... Ah, gente, desculpa. Essa blusinha aqui é tamanho P e eu paguei e caiu a etiqueta. Mas foi R$19,99 nela, tá? E eu comprei essa blusinha aqui, que tava R$19,99 por R$13,99. É tamanho M essa daqui, porque a pé era pequena. Olha que lindinha. Por R$13,99, gente. Muito fofa, né? Tem os passarinhos. E nela tá escrito Forever Yours. Tá sempre não sei o que. Só tem que ter dois corações repartidos. Que triste. Tem umas estrelinhas e dois pássaros com o coração na boca. Ah, pra mim foram essas duas blusinhas. Eu comprei essa blusa de frio. Não sei se é de frio. Mas o tecido dela é bem gostosinho, gente. Olha, na frente dela tá escrito isso, que também é em inglês. Eu não sei. A frente dela é curtinha. Não mostra a barriga, tá? É só curta. E atrás é mais comprido. Cobre a bunda. Dá pra usar com leve, tá? Dá pra ver aqui que é bem mais, né? Comprido. Ela tava de R$59,95 por R$29,99. R$30,00. A manga dela é normal. Cinza, minha cor da vida. Tipo, eu amo cinza e rosa. Cinza e preto. Então, super bonitinha. O tamanho dela é G. Era a única que tinha e eu gostei. E eu levei G. Vocês sabem qual são as... Bom. Ah, tá. Comprei uma carteira. Deixa eu ver. Essa daqui é a minha. É da Marisa. De R$39,99 eu paguei R$19,99. Nossa, cheirinho de talco. Ó, como ela é vermelha. Desíper, dourada. E aqui dentro tem algumas... As repartições dela. Não coloquei nada ainda. Eu vi pendurada e falei, acho que eu vou levar. Porque a minha carteira tá muito feia. Como se não bastasse, Eu comprei uma pra minha mãe também. Porque a minha mãe tá procurando mais do que eu. A da minha mãe, em comparação com a minha, É um pouco mais queimada. A minha vermelha, a da minha mãe é vinho. Dá pra ver a diferença. E a dela tem esse detalhe aqui, ó. Mas foi o mesmo valor. E tirando isso, é igual por dentro. Ah, tá. Na parte da maquiagem eu esqueci de mostrar. Esses lencinhos demaquilantes da Lívia. Que foram o olho da cara. E nem é tudo isso, tá galera. Comprei aquele da Ruby Rose, da Vivai. Que é 6, 9 reais. E compensa bem mais. Bom, pra minha sobrinha, pra gente. Eu comprei essa blusa cinza. Que também é de flanelinha, ó. A estampa dela. É mega linda. Eu vesti e eu queria pra mim também. Tava na promoção de 50 reais por 25,99. E é uma gracinha. E tem mais delas, tá gente. Eu peguei a cinza porque não tinha outra cor. Não pra combinar comigo. E pra minha mãe, eu comprei este cardigan. Que bonitinho. Super fofo. E foi de 99,95. Gente, quase 100 reais um cardigan. Que eu abstiro. Por 49,99. Tá. Eu acho que eles jogam esse preço absurdo. E colocam na promoção. Porque não é possível, gente. 100 reais um cardigan. Ó. Mas a estampa dele é mega legal. De perto. E foram essas as coisas. O meu anem tá curto. Mas eu não queria deixar de gravar e mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam. Então, se você gostou. E se você não deu like no começo do vídeo. Você vai dar agora. Ok? Obrigada, meus amores, por vocês assistirem o vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do cenário novo. Se você não viu o vídeo de decoração. Assiste. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Tá aqui no canal. O vídeo de eu arrumando toda essa bagunça. Então. Um mega beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.